E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir E sou conhecido como o véio da van Porque eu sou véio e tenho uma van Aqui tem mais um vídeo pra vocês Da saga dos vídeos do véio da van Bom dia meus queridos Prédios ingleses É aqui ó Isso aí meus queridos Saindo um bequinho Direção ao mar aqui Aqui é a praia das igrejas Ilha de Santa Catarina Dovo Pianópolis Aqui é a praia das igrejas Aqui os caminhos Pra chegar na praia são esses pequenos becos E aí Onde está a praia? Onde está a praia? Muito bem, muito bem, muito bom! Fizeram um passeio de lanche! Galera! Muito bem, muito bem! Fizeram um passeio de menstruação! Muito bom! O que é isso? O que é isso? A gente falou, eu tô... Obrigado. Ah, esse é o que eu só tô achando antes. Eles quiseram. Mas a gente falou quanto? A gente tá mudando aqui. Ah, é isso aí? A gente chegou aqui. Caralho! Caralho! Tava me trafado de nome com a gente da comida. E aí? Tava me fazer o vídeo que eu vi. Hã? É isso aí, gente. E aí? É isso aí, gente. Fábio. É bom, gente. É... E aí E aí está a galera, com cara de fome, cansados, mas está todo mundo aí, todo mundo feliz. E aí, todo mundo, com cara de cansado, com cara de fome, mas feliz, né? E você que não sou? Eu, eu... Aí eu gravei uns vídeos pra você, viu? Legal! Vai sair no YouTube aí, né? Vai! Se vocês quiserem, vai. Eu vou assistir o Maraconação. Legal! Isso aí, daqui a pouco, com a graça de Deus, estaremos saindo de volta pra Maringá. E a guerreira, a vó, a princesa. Essa bichinha é uma maravilha. Essa adesivagem aí, eu sempre faço pros meus clientes, isso é sempre por minha conta. Você passa a sua logomarca e eu personalizo a sua viagem. Nova Era, que é o pessoal de hoje. E esse, esse de baixo aí, é o símbolo da turma. É muito direito da UEN. Isso aí, agora vamos fazer uma limpezinha espiritual aqui dentro, pra que nada de mal aconteça com a gente na estrada. Com essa música de relaxamento, uma coisa mais zen. Isso aí, meus queridos. Agora, quase chegando na ponte Ursílio Luz, a imagem vai ficar um pouco tremida, porque o celular tá filmando sozinho. E aí, fica tremido aí na van. Mas, a voz fica boa. Aqui é a saída já, quase chegando na ponte que liga o continente. Vamos ver de novo aí a ponte Ursílio Luz, recuperada, reformada ainda. Agora, podendo passar por essa ponte, que ficou muitos anos sem ter trânsito nela. Aí, resolveram restaurar e está funcionando. Não passei por lá, mas... Tem algumas restrições pra quem passa, não lembro direito. Mas, tá legal. Isso aí, agora a nossa direção é o continente saindo da ilha. E do lado direito aqui, nós vemos a ponte Ursílio Luz. E o que liga agora, o nosso destino próximo é Itajaí. E depois de Itajaí, Maringá é o final da viagem, com a força de Deus, se Deus quiser. Com essa galera muito da hora mesmo, que eu trouxe pra cá. Pessoal do direito da UEM, vieram pra curtir e conhecer alguns lugares. Isso foi bom demais. Agora, vamos seguir viagem e o nosso destino final é Maringá. Isso aí, meus queridos. Ainda bem que nós estamos indo em direção ao norte, porque a faixa direção sul, nossa, muito congestionada. Trânsito intenso na chegada a Florianópolis. Pra quem não conhece ainda, quando a gente vem em sentido Itapema, vem de norte pra sul, nós passamos por cima desse morro que você está vendo a frente aí. A estrada passa por cima, a BR-101 passa por cima. No retorno agora, na volta sentido sul, norte, nós passamos por dentro do morro. Por um túnel muito legal que tem aqui. Pra quem não conhece, vai conhecer agora o túnel que passa por baixo do Morro do Boi. Isso aí, meus queridos. Agora, logo aí na frente começa a reentrada do túnel, onde nós vamos passar. E esse túnel passa por dentro do Morro do Boi. Do outro lado já, vamos avistar Camboriú, Balneário Camboriú. TÚNEL Essa é uma obra de engenharia muito legal. Daqui pra lá, dessa parte do túnel pra frente, o teto é a pedra mesmo, né? Dentro tem grandes turbinas de ar, onde ficam soprando os gases que os veículos produzem, né? Se esses gases ficarem aqui dentro, vai ficar irrespirável, né? Não sei se a palavra é essa. Então, tem umas turbinas bem fortes aí em cima, na parte de cima, não sei se dá pra ver, que fica soprando os gases produzidos pelos veículos. E pelo ser humano também. Do outro lado aqui, ó. Aí tem uma claridade que vai atrapalhar um pouquinho, mas... Do outro lado, tchanans! Balneário Camboriú logo à frente. É isso aí, meus queridos. É isso aí, galera. Temos um congestionamento aqui em Camboriú, como é normal, né? Mas... Talvez foi um acidente logo ali na frente. Talvez não. Daqui a pouco vamos descobrir. É isso aí, galera. Foi um acidente que houve aí. Infelizmente, ó. Foi uma van, inclusive. Foi uma van que entrou na traseira do caminhão aí. Não sei se não foi fatal. Um corpo estendido no chão. Acho que não foi fatal, não. O motorista se machucou bem, hein? É, ainda que o airbag funcionou e... Acabou salvando a vida do cara. Foi um engavetamento aí. Um mini-engavetamento. Terrível, né? Temos que tomar cuidado. Mas... Faz parte. Isso aí, meus queridos. Chegamos em Nova Era Formatura. O Jefferson estava dormindo, mas acordou. Agora vamos ver a galera descendo aí. Esses são os... Formando-se de direito. Aí, ó. Aí, galera. Olha aqui pra mim. Ela não quer aparecer no vídeo. Aí, vamos ser famosos. Pela cara, deixa eu ver. Essa estava dormindo. Pela cara, dá pra saber. Vamos ver. Aquele lá, eu acho que não. Acho que não estava dormindo. Acho que não estava dormindo. Tá faltando gente. Tá faltando gente aí. Quem está faltando? Olha lá quem está faltando. Gabriel. Ainda falta mais alguém. Olha lá. Escondidinha lá atrás. Está todo mundo aqui. Nova Era Formaturas. Que é a sede em Itajaí. Que é parte de... Da estrutura. Parte de foto estúdio. Da Nova Era. Muito legal. Aí, ó. Em dose dupla. Que acha da gente ficar aqui? Em vez de ir embora? Vamos ficar por aqui mesmo, pô. Só até de noite. Vou botar essa churrasqueira aí pra funcionar. E... Pronto. Nova Era Formaturas. Tem uma puta estrutura, hein? Você está louco? Aqui, Curitiba. Nossa Senhora. Essa é uma empresa boa. Quase chegando no Paraná. A drive do Paraná. Aqui nós temos uma paisagem muito linda. Esse robo é maravilhoso. Nós estamos no pé da serra. O pé da serra do garu, né? Estamos praticamente na divisa. De status do Paraná. Na verdade. A divisa é logo ali no meu zinho. Tem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.